Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 18 a 27 Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência ao seu irmão Ora, havia sete irmãos o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência o segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência a mesma coisa aconteceu com o terceiro e os outros e nenhum dos sete deixou descendência por último morreu também a mulher na ressurreição, quando eles ressuscitarem de quem será ela mulher? porque os sete se casaram com ela Jesus respondeu acaso vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as escrituras nem o poder de Deus? com efeito quando os mortos ressuscitarem os homens e as mulheres não se casarão pois serão como os anjos do céu quanto ao fato da ressurreição dos mortos não lestes no livro de Moisés na passagem da sacerdente como Deus lhe falou eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó ora ele não é Deus dos mortos mas de vivos vós estáis muito enganados mais uma das perguntas feitas a Jesus com o objetivo de preparar-lhe uma armadilha uma trama inclusive ridicularizando Jesus porque se esses homens não acreditavam na ressurreição dos mortos vem criar uma história até porque estavam baseados numa coisa muito errada achavam que alguém se tornava proprietário de uma mulher quando diz assim de quem será ela mulher no fundo eles estão perguntando quem será dono dela e nosso Senhor quer ajudar a superar essa mentalidade de propriedade cada um de nós deverá dar contas da sua vida depois que nós nos apresentarmos diante do Senhor a realidade do matrimônio é para essa terra e depois não haverá essa realidade o que aprendemos com essa palavra a nossa convicção cristã católica de acreditar na ressurreição mas podemos aprender uma outra coisa também quando buscamos a verdade não precisamos usar de sarcasmo não precisamos de pretender criar armadilhas para as outras pessoas a limpidez, a clareza fazem bem a todos palavra de vida eterna não precisamos de an 것은